O Corinthians não é brincadeira Sangue do óleo, dá com a orelha Dá tanto da vida, o Corinthians não é brincadeira Salve o Corinthians, campeão, oi, oi, oi Salve o Corinthians, campeão, oi, 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 oi Tu és o futuro, o depoimento do Brasil Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição Vim por a gente os primeiros, o nosso forte é tão timão, timão, timão O Corinthians grande, sempre ao cadeiro É do Brasil que eu quero, o que mais brasileiro Corinthians, Corinthians, Corinthians Salve, salve família, saudações corintianas E aqui vai Corinthians, estamos chegando para mais uma live aqui no nosso canal Mais um resenha com a Fiel, nossos bate-papos, nossas lives aí De segunda a sábado, às 22 horas Enquanto não tem o jogo do timão, né? Coringão, volta a campo Domingo, 16 horas contra o Bragantino Nosso pós-jogo, vocês sabem, é às 22 horas E depois, quando tiver jogo no meio da semana A gente substitui a live resenha com a Fiel Com a live de pós-jogo, né? Conteúdos à noite de segunda a domingo Isso teremos, beleza? Vamos bater um papo hoje Tivemos a apresentação Uma coletiva de Fernando Lázaro O novo treinador do Corinthians Mostrou confiança Bom papo É aquela primeira impressão Pô, você não vai torcer para um cara desse mal, né? Falou que não pensa muito em fazer rodízio Enfim, a gente vai conversar um pouquinho aí Do que o Lázaro falou nessa coletiva Também tivemos a volta, né? Da imprensa, cobrindo o treino do Corinthians E como faz diferença, né? Já ficamos sabendo, logo no início Que o Yuri Alberto e o Renato Augusto No início do treinamento Não estavam em campo Renato na academia E o Yuri com todos os dores no tornozelo Talvez se não tivesse a imprensa Não saberíamos disso Então é muito bom Muito bacana Que a imprensa esteja lá Cobrindo o treino Porque traga essas informações Para nós Que não Vamos Lá no CT E a gente fica bem informado Nem tudo sai Na Corinthians TV O mais certo era isso, né? A Corinthians TV Deixar bem claro para todo mundo Mas não é assim que a banda toca Então A imprensa de rádio TV E hoje também os canais de YouTube, né? Que fazem parte desse pool De notícias do Corinthians Estava a central do Timão lá Com o Gima Também estava o meu Timão O Cola Fiel, né? Que é um braço Do meu Timão Enfim, estavam lá E trouxeram as informações Cada um do seu jeito Cada um com a sua opinião Cada um com a sua forma de fazer Mas trazendo informações Para nós, torcedores do Corinthians E a gente vem E debate, beleza? Então chega aí para a live Deixe o seu like Se inscreva no canal Fábio Santos Contrato renovado Mais uma temporada O Davó Indo para o Cruzeiro Por 3 milhões e meio de reais O Corinthians Renovando o contrato De Carlos Miguel Até 2025 Bastante coisa Para a gente trocar uma ideia, né? Então bora para a live Deixe o seu like Se inscreva no canal Que está no ar O Resenha com a Fiel Hoje 11 de janeiro de 2023 Nos momentos que antecedem Uma grande partida Por mais que o momento Seja repleto de dúvidas É chegada a hora de confiar De seguir a sua intuição Mesmo que a cada minuto A emoção só aumente O coração fique cada vez mais acelerado Porque pode apostar Essa sensação só vai acabar Quando for a hora De comemorar o saque Jogos ao vivo Melhores cotações Saque rápido via Pix PagBet Acertou Tá pago É isso aí, família PagBet Nossa parceira Aqui no canal Vai lá, hein? Faz o seu cadastro Na PagBet Gratuito No Vasco da Gama Rapidinho Que é melhor ainda Fazer coisas rápidas Hoje em dia Os estaduais Já voltaram O meu treinador Depois do Paulistão Onde o Corinthians Se acostumando Se acostumando Mas ele falou Que prefere Manter uma equipe Por mais jogos Pra manter uma equipe Por mais jogos Tem que estar com Condicionamento físico Bom Pra estar com Condicionamento físico Bom Aí entra o que eu falei Pra vocês Não adianta Se matar no Campeonato Paulista Se vocês não querem Muito rodízio Esqueçam o Paulista Essa primeira fase Esqueçam É isso Porque se o torcedor Corintiano quiser Não Nós vamos agora Disputar o Paulistão Porque todo jogo É final Aí Quando chegar em abril Maio Junho Esqueçam o Corinthians Vai estar todo mundo Morto E vai ter rodízio O Henrique Também participando O Diegão Miguel Membro do canal Boa noite mano Boa noite Diegão Tamo junto Christopher também Boa noite mano Cheguei agora Vai Corinthians Estou empolgado Com o nosso timão Esse ano E com o trabalho Do Lázaro É Diego Acho que Quando começa a chegar perto A gente fica empolgado Com o Corinthians O torcedor corintiano Por mais que a gente Xingue Brigue Cara É o Corinthians Que vai jogar Você está com saudade Do Corinthians Então Ninguém torce Contra o clube Aí Não é torcedor corintiano Então Eu desejo toda sorte Do mundo Para o Lázaro O Corinthians ganhando O Lázaro está ganhando Nós não temos Nesse momento Que brigar Entre nós O que nós temos Que fazer É apoiar Se vocês querem Um Corinthians campeão Se vocês querem Um Corinthians brigando É apoio Lógico Um apoio Que não Que você fique cego Ao ver Alguns erros Em jogos Ao ver Alguma coisa De falha De marcação Um jogador Que não está rendendo Você pode Criticar Mas acho que O apoio É irrestrito O José Joaquim Vai Corinthians O Bocão O Sabre Mano Brito Estava vendo Hoje os gols Do Herrera No seu canal Jogou demais Com a camiseta Do Timão Jogou muito Viu o Herrera Uma pena Que foi embora Porque gostava Do cara Gostava mesmo Um dos jogadores Que chegou Sem status Todo mundo tirando O cara De ruim E o cara Jogou muito Com a camiseta De Corinthians Jogou muito Tenho o meu respeito O Herrera O Samuel Martins Zé Maria O Matias Salve Mano Brito Boa noite a todos O 01 Salve Mano Benfica Quer emprestar O João Vitor Isso O João Vitor E o Lucas Veríssimo O Benfica Quem emprestá-los O time do Scarpa Foi pra Semifinal Da Copa Inglesa 2x0 Pagbet Contra o Red Bull Boa Já vai apostar lá No Paulistão Seria recomendável Mesclar o Timão Pra dar ritmo A todos E avaliar as peças Um abraço De Lapa No Paraná Valeu Ivan Um abraço Pro pessoal Do Paraná De Lapa Mas creio Que vai acontecer Viu Ivan Talvez Nesses primeiros Dois jogos O Lázaro O Pitch Pelo time Cascudo Vamos colocar assim O time que ele enxerga Como o time titular E depois Ele vai fazendo Algumas alterações E testando o elenco Mas acho que Pro O jogo do Bragantino Domingo E pro jogo Do Água Santa Que é na Neoquímica Arena Eu acho que vai fazer Poucas mudanças No time Tá Renato Augusto Não vai aguentar Jogar todos os jogos Boa noite Mano Brito Qual o canal de TV Vai transmitir o Paulistão Só a Record De TV aberta Só a Record Os outros canais TV fechada Premiere TNT Esportes O Youtube Do Paulistão Paulistão Play Tá Já sabem Quem vai narrar O jogo do Corinthians No primeiro Não Gabrião Não fazemos a mínima ideia Boa noite Mano e Corinthians Vai Corinthians Valeu Daniel Mano é verdade Que o João Vitor Tá de saída O Daniel O Benfica Colocou Numa lista De transferências Pra empréstimo Tá O Lucas Veríssimo E o João Vitor Lógico Lucas Veríssimo Com muito mais Identificação Com o Santos João Vitor Com o Corinthians Né Mas não quer dizer Que os dois Vão vir Pro Corinthians Tá Eu cogitei Eu fiz um vídeo Dando a informação E dando a minha opinião Se eu sou o Corinthians Eu vou no Benfica E converso E pego o João Vitor De volta Ou o Lucas Veríssimo Por uma temporada De empréstimo Vai ajudar o Corinthians Ah mano Mas e depois O depois é depois Gente Vocês não estavam reclamando Que o Corinthians Estava sem zagueiro Ai Eu não O Gil não dá pra jogar Tá bom Ai o Bruno Mendes Ah mas o Bruno Mendes Também é assim Então ninguém Nunca tá satisfeito É aquilo que eu falo O torcedor é corintiano Ele nunca fica satisfeito Com nada Seria uma boa opção O João Vitor É Voltar da camisa Ele joga do lado do Bom Buena O Lucas Veríssimo Eu acho Até melhor Do que o João Vitor Né Quem sabe Um dos dois Não vem pro Corinthians É só tentar É por empréstimo Né Essa negociação Com o Yuri Ainda tá estranha Não consegui entender Vamos lá Bocão Hoje mais ou menos A gente conseguiu Não decifrar tudo Porque o Corinthians Mais uma vez eu falo Né O Corinthians não falou Abertamente O que aconteceu Na negociação Né No caso das porcentagens O meu timão Que tem muito Contato Dentro do Parque São Jorge É um É um perfil Que eu consumo É um perfil Que eu Que eu confio Colocou o seguinte E vou me basear Pelo meu timão Tá Vou me basear Pelo meu timão Quem quiser se basear Também Fica à vontade Então aqui ó As porcentagens Envolvidas Na negociação Entre Corinthians E Zenit O Corinthians Ganha 50% Dos direitos Econômicos Do Yuri Alberto E sessão Imediata Então é o seguinte Tá O Corinthians Pegou o Roberto Ele é do Corinthians 50% O Corinthians 50% Do Zenit O que o Zenit Ganhou O Zenit Pegou 55% Dos direitos Econômicos Do Robert Renan E o Zenit Já vai O Robert Renan Vai imediato Pro Zenit Então O Corinthians Não tem mais Porcentagem Nenhuma Do Robert Renan O Corinthians Que só tinha 55% O que eu acho Também Que não saiu Perdendo muito Foi pro Zenit O Corinthians Só pode ganhar De clube Formador Aquela porcentagem Que eu acho Que é 2% Ou 5% De transferências Da FIFA Então Numa futura venda Do Robert Renan O Corinthians Ganharia Por ser Ter revelado O Robert Renan É 2% Ou 5% Não lembro qual é Os direitos Econômicos Do Duque Eros 90% Tinha o Corinthians Quer dizer O Corinthians Tinha 90% E cedeu Todos os 90% Do Duque Do Duque Então Duque Eros A mesma coisa Do Robert Renan Não Ganhamos nada Mais do Duque Eros A não ser A porcentagem De clube Formador Estão entendendo O que eu estou dizendo? Está ficando claro Para vocês? Robert Renan O Corinthians Não ficou Com mais Nenhuma Porcentagem Do Duque Eros O Corinthians Não ficou Com mais Nenhuma Porcentagem Vamos lá Ivan 10% Ficou Para o Zenit O Corinthians Tinha 50% Então o Corinthians Fica com 40% E os outros 10% Vai para o Ivan O Ivan Está indo Para o Vasco Da Gama Por empréstimo Com algumas Cláusulas Que se o Ivan Cumprir O Vasco Tem que comprar Então de um jeito Ou de outro O Ivan Não é mais jogador Do Corinthians E o Corinthians Manteve ali Aqui está dizendo Que o Corinthians Tem 50% Ainda Agora não sei Se é 50% Somando com os 10% Ou menos 10% Aqui Do Mantuan Mínimo de 50% Dos direitos Econômicos Do Gustavo Mantuan Exceção Até junho Então o Mantuan Fica no Zenit Até junho E o Corinthians Cedeu 50% Dos direitos Econômicos E a prioridade Na compra De Pedro De 16 anos Então É isso aí Que ficou Vou dar uma aumentada Aqui na tela Então ficou assim A negociação Entre Corinthians E Zenit Tá Lembrando É o meu timão Que trouxe O Corinthians Até agora Não falou Com o seu torcedor Então lógico É uma informação Que a gente Se baseia Mas não dá Para falar assim Isso realmente Bum É o que o Corinthians Fez Tá Mas Não vai mudar Muita coisa O Robert Renan Eu até entendo Nos 55% O Duqueiroz Eu acho Que o Corinthians Podia manter Um pouquinho Mais Mas foi E o Ivan 10% Ficou Para o Zenit Agora É trabalhar Para Fazer o Iroberto Render dentro de campo Boa noite Boa noite pessoal Não se esqueça De deixar o like Se inscrever Valeu Espero que vocês tenham Entendido agora Da situação Das compras É Já falei Tem que Tem que comprar Neymar Neymar Messi E Cristiano Ronaldo Ah Tirex É Vamos comprar Fábio Santos Renovou E o Carlos Miguel Também Isso Os dois Renovaram Também Tá Mano Não ia ser top João Vitor E o Boboena Daniel Eu Eu não tenho nada Contra o João Vitor Né Mas no vídeo Que eu fiz De manhã Várias pessoas Falou Uma falou assim Vou parar De seguir Você é louco Do João Vitor Então Daniel Sabe Mais uma vez Eu vou falar É uma coisa Que eu não tenho Que explicar Cara Pra mim Eu gosto Outro torcedor Não gosta Acho que o torcedor No Corinthians Ele tá Querendo o mundo E o mundo Não vai vir pro Corinthians Eu não tenho nada Contra Pra mim Se o João Vitor Ou o Lucas Velhíssimo Viesse pro Corinthians De empréstimo A dupla seria Ele e o Boboena Mas tem torcedor Que não entende assim Vai ser o Milton Leite Que vai na Narrar no Premiere Boa Tá ruim Só assim Pra ganhar Paulista Time que só vende E não compra Mano Eu sou a favor De trazer jogadores De alto nível Ou que estão Embaixo na Europa E com salários Altos Traz por empréstimo Se não der certo É devolver Se jogar bem Se vira pra comprar O Flamengo Faz isso Né Emerson O Flamengo Ele traz jogadores Por empréstimo Gabigol Pedro Qual foi o outro Que eles pegaram O Gerson Eles fazem isso É uma negociação Que o Flamengo encontrou Né Pega de empréstimo O jogador Dá certo O Ayrton Lucas Veio de empréstimo São negociações Né Também acho Que daria certo No Corinthians Mas É Tem que trabalhar Tem que trabalhar Pra pagar depois Né Se quiser o jogador Lucas Me fala então Quem contratar até agora Matheus Bidu E Romero E ainda perdeu O Duqueiroz E o Robert Renan Não Nós só perdemos O Robert Renan Tirex O Duqueiroz Fica no Corinthians Até O meio da temporada Por enquanto Só perdemos O Robert Renan Temos 100 likes O cara nunca se escondeu Num jogo grande Sempre teve raça É O único campeonato Que podemos ganhar Porque Libertadores É do Palmeiras Do Inter Ou do Flamengo O Inter O Tirex Se o Inter Tem chance De ganhar A Libertadores O Corinthians Também tem chance Irmão Também tem chance Mano Brito O Salmeiro Carvalho Deu no canal dele Eu ouvi Ninguém me contou Que Dez de uma futura Venda do Inter Boca Eu vou falar Mais uma vez Não é desmerecendo Informação de ninguém O que eu ouvi É que o Zenit Comprou A porcentagem Do Inter O Zenit Comprou Agora O que vai acontecer Pouco me importa O Inter Tem que Brigar com o Zenit Não com o Corinthians Então assim Se ele tem 10% Ou não tem Cara O Iroberto Do Corinthians E o Inter Que muda as costas O que eu vi Não desmerecendo Informação do Samir O que eu vi Em vários outros Perfis Vamos colocar assim É que O Zenit O Zenit Adquiriu os 10% Do Inter Agora Do que Como foi Cara Eu não sei Fala Mano O povo reclama De tudo É reclama De tudo Cara Infelizmente Reclamou muito É Mano É negociação Com o Rascal Gente Não tem nada De negociação Com o Rascal Não tem nada Gente É especulação De mercado Daniel É especulação Cara O Corinthians Não vai comprar Mais ninguém Por enquanto A minha opinião É essa Pra mim O Corinthians Não compra Mais ninguém Por enquanto Daqui dois meses Pode vir alguém Pode Mas cara Acho que agora Já fechou Tá Já fechou Tudo bem Que ainda A janela está aberta Muita coisa Pode acontecer Mas eu não estou Vendo movimento Dentro do Parque São Jorge Pra que o Corinthians Vá ao mercado Ir às compras Né Mano Cadê o outro meio Que o Corinthians Está esperando Por enquanto Não veio É Mas não é Não é porcentagem É o valor De uma futura venda Boca Não sei cara Estou sendo sincero Pra você cara É Eu não sei Da negociação Do internacional Se o cara Manteve Desculpa Tá Fica com o que O Samir falou Se o Samir falou Que ele vai ter 10% Beleza É os 10% Do Inter Eu acho que o foco Tem que ser o Corinthians Cara O que o Inter Ficou Se não vai ficar Se vendeu Pra nós Torcedores do Corinthians Isso acho que pouco importa O que nós queremos saber O que nós queremos saber É as porcentagens Seditas Dos nossos jogadores Ao Zenit O que o Inter Tem com o Zenit Com o Yuri Alberto Ele se resolve Entre eles Tá E não vi E não vi Nenhum canal Do Inter Eu acompanho Alguns canais Tenho amizade Com alguns torcedores Do Inter Não vi ninguém Falando também De porcentagem Então Pra mim O barco anda Tá Desculpa Se você cria Um outro tipo De resposta Mas você sabe Boca Aqui não é um canal De informação Né Acho que assim Informação Você tem Em canais Aí que são Do Samir Do Sereto Do Do Jorge Nicola Do da Band Eu sempre esqueço O nome do cara da Band Do Chico Garcia São jornalistas Eles têm Eles têm Mais Como é que eu vou dizer Pra vocês Eles conseguem Trazer informações Meu timão Central do timão São equipes Tem jornalistas Ali Eu só sou um torcedor Cara Só sou um torcedor De vez em quando Aparece alguma coisa Pô Aparece Mas aí A credibilidade É zero Porque eu não dou informação Né Eu sou mais um canal De opinião Ok Desculpa Se você queria uma resposta Mas Não Não consigo te responder Com uma clareza E uma firmeza nisso O Gabriel Gamer Vai pro estádio em abril Não sei Gabriel Não sei Eu já Parei de fazer promessa Tá Olha galera Eu vou tentar voltar Sabe Parece que quanto mais eu falo Mais Retrocede as coisas Então Por enquanto Eu vou ficar aqui Quando eu for pra algum jogo Eu aviso vocês Ó Tô indo pro jogo Não vou fazer Mas ficar falando Ó Vou tentar Vocês sabem disso Porque parece que o mundo Conspira tudo contra Tá Então Por enquanto Vou ficar em casa Fazendo aqui O trabalho Fazendo as lives E se as coisas melhorarem A gente volta pros estádios Se não A gente vai ficar aqui Mano Não era melhor Eu coincidenciar Com o Matheus Bidu Daniel Pode ser Cara É o treino É aquilo que eu falo É Uma coisa que eu gostaria De fazer É ir nos treinos Eu gostaria Mas eu não consigo Eu não consigo Não consigo Porque se eu tô no treino Eu consigo te responder Essa pergunta Olha Eu vi O Matheus Bidu Treinando Tá bom Como hoje A gente viu O Carlos Miguel Sendo elogiado Então assim Cara Uma coisa que eu gostaria Muito era disso De poderem nos treinos Do Corinthians Porque aí eu teria Muito mais Propriedade Pra falar pra vocês Tá Não vai começar Com o Bidu Vai começar Com o Fábio Santos Mas se o Bidu Tiver treinando bem E entrar bem no jogo Ele pode ganhar titular Mano Hoje Acho que você quis dizer Estamos atrás De quais times do Brasil A boca Cara Pra mim Quem brilha O Campeonato Brasileiro Libertadores E Copa do Brasil Tem dois favoritos Palmeiras e Flamengo Ponto Campeonato Brasileiro Libertadores E Copa do Brasil Tem dois favoritos A ganhar Ou é o Palmeiras Ou é o Flamengo O Corinthians Tá no mesmo Baláio Que Atlético Mineiro Inter Fluminense A gente pode falar Do Grêmio Do Vasco Tá tudo ali Misturado Tá Não dá Pra gente ficar É Falando que o Corinthians É o maior favorito Tá O Flamengo Tá atrás Do Palmeiras Do Flamengo O Inter Tinha 10% Do Yuri E o Inter Vendeu pro Zenit Ou seja O Corinthians Tem 50% E o Zenit Ficou pro 50% É isso que eu É isso que eu entendi Tá É isso que eu entendi São 10% De uma futura venda Não do jogador Se for de uma futura venda Aí beleza Tá O que ele quis dizer aqui É que o Inter Tinha 10% Do Yuri Então um exemplo O Zenit Tinha Comprou 100% Do Yuri Alberto Aí o Inter Pegou 10% Então o Zenit Ficou com 90% E o Inter Com 10% Aí o Zenit E o Corinthians Entraram em acordo O Corinthians Ficou com 50% E o Zenit Foi lá e comprou Os 10% Do Inter Pronto Agora de uma futura venda O que o Zenit Prometeu Para o Inter Se for isso aqui 10% Aí ele se vender O Inter Pega 10% O que diz Do técnico Do Red Bull Bragantino Pedro Caixinha Eu não conheço O trabalho dele André Não conheço Não sei se é bom Corinthians tem que voltar Será que era antes Do não contribuante De campeonatos Isso só o tempo Vai dizer Matias Tá Isso só o tempo Vai dizer O Sniper Elite Salve Mano Brito Tem notícias Do Arane Lucas Veríssimo Nenhuma notícia Do Arana O Arana O que vocês já sabem E do Lucas Veríssimo Nenhuma notícia Foi aquilo que eu já informei Para vocês O Benfica Colocou a disposição Onde estou entrando O Corinthians O Lázaro O Lázaro O Lázaro é corintiano Está no Corinthians Na comissão técnica Há mais de 15 anos Passou Trabalhou Com N jogadores Com N treinadores Ele tem tudo isso A seu favor Ele sabe onde ele está pisando Ele sabe da cobrança Ele sabe de muita coisa Que acontece dentro do Corinthians Agora nós vamos ver Ele como treinador Porque até então Ele é um interino Ele era um interino Agora ele é treinador Mas hoje Na entrevista dele Me mostrou Você é um cara Muito Confiante Sabe Como ele falou Sabe onde ele está Está trabalhando Já começou a falar De Que não vai fazer Muito rodízio E O que me está parecendo Que os jogadores Estão de acordo Com o treinador Tá Teve uma Uma confraternização De início do ano Acho que foi semana passada Com os funcionários Do Corinthians Ali do CT Fizeram churrasco Com os jogadores Eu acho isso válido Tá Não vejo problema nenhum Em fazer um churrasco ali E Pessoas comuns Como nós Sentar na mesa Com o Paulinho Com o Cássio Comer um churrasco Eu acho que tudo que é pra Agregar A uma temporada Tudo que seja pra Aproximar Corinthians Funcionários Torcedores É válido Tá É válido Então não vejo muito assim Coisas ruim Ai o Corinthians Deixou de treinar Pra fazer uma Confraternização No início da temporada Gente É futebol Não dá pra também Fazer os caras Né Ó Você vai trabalhar O dia inteiro Irmão Você não vai ter nada Então ali É bom Pra dar Uma Uma maior tranquilidade Deixar os caras Mais tranquilos Tá Eu Eu curti O que aconteceu Mano Tô preocupado Com a defesa do Corinthians É só jogador É férias Vamos lá É uma palavra Que eu não gosto mais Sabe Velho Velho Porque se eu falar Que o Fábio Santos É velho Eu tô morto Eu sou velho também Ele tem O Fábio Santos Tem a mesma idade que eu A gente pode dizer O Fábio Santos Não serve mais Pra jogar Como titular do Corinthians Acredito que não Ele não aguenta mais A carga de jogos Beleza Mas Defera Se você tem um time Organizado Que sabe O que fazer A defesa É o menos Dos problemas Tá É o menos Do problema Então aquilo que eu falei Nós temos que ter paciência Porque se a gente ficar Nesse discurso A defesa é velha Então o Balboe O Balboe não serve mais Pra jogar no Corinthians O Gil Tava indo bem No final da temporada O Gil Tava indo bem O Fábio Santos Eu concordo O Fábio Santos Não aguenta mais Jogar É Quarta-domingo 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 Agora vamos ver Como é que vai ser o campeonato Né É Não é velho Mas sim lenta Bocão Aquilo que eu falo Gente É Se a gente começar A ficar A ficar Com obstáculos A gente não vai A gente não vai Chegar de uma menor No comum Tá A gente não viu o time Vamos ver Primeiro Corinthians Bocão Vamos ver O que que eu lento Pra você do time Bocão Vamos lá A defesa do Corinthians É lenta Quem são os lentos Vamos ver Responde pra mim Não Deferas Deferas A minha A minha defesa A minha defesa Seria Fagner Balbuena Bruno Mendes E Bidu É a minha defesa Fagner Bruno Mendes Balbuena E Bidu Mas o Lázaro Não vai fazer Essa defesa Então Deferas Não Não é A minha voz A sua voz A voz do Lucas Do Bocão Que vai fazer o Lázaro Mudar de ideia Aquilo que Mais uma vez Eu falo Quem treina o time E quem vê Todo dia É ele Se eu fosse Nos treinos E visse Com meus olhos Ó O Ju não dá mais Pra jogar mesmo Esqueçam Não dá mais pra jogar Ele perde toda a bola Pra molecada da base Do time reserva Só que eu não vejo Então como é que eu posso É Afirmar Como o O Caramba Cadê a mensagem aqui Que o Bocão falou Que é uma defesa lenta Nem sempre uma defesa lenta Ela vai ser Ela vai ser Vazada Cadê as contratações Do Corinthians Esse time Vai ganhar nada No que vem Vamos esperar Vamos esperar Perdeu o VP Pro Flamengo Pedro Raul Pro Vasco Contratou um técnico De mentira Junto com Tá bom Tá bom Tirex Tá bom Meu irmão Já vimos que você está totalmente É Insatisfeito com o Corinthians Primeiro que nós não perdemos Pedro Raul Pro Vasco Tá Só pra te responder Nós não perdemos É que o torcedor Ele acha isso Torcedor ele acha isso Mano Brito Se o Arana Vem pro Corinthians Com certeza Seria uma Lógico Ótimo reforço Gil foi bem Fábio Santos Foi um dos melhores Jogadores na Libertadores Boboen o melhor Zagueiro técnico Gil é lento Perdendo a corrida Pro Éder de São Paulo Mas de feras Aí Vamos lá Eu concordo com você também Mas e os jogos Que o Gil se posicionou E evitou Algum gol Vamos olhar o todo Não vamos olhar só um lance Ele perdeu na corrida É bem capaz Que se o Gil pegar Essa molecada Ele perde na corrida É bem capaz Que se o Gil pegar Todo mundo Ele perde na corrida Mas e posicionamento E no Boca Júnior Quando ele entrou Lá na bomboneira Ele não foi bem? Em alguns jogos Do brasileiro Na reta final Ele também não foi bem? Assim É que a galera Já pegou É A antipatia Então É difícil Tá? Como eu disse A minha zaga Não teria nem Gil Nem Fábio Santos Eu Mano Brito A minha zaga Não teria Mas eu não posso Ficar toda hora Ficar batendo Sendo que é o Lázaro Que escala Entendeu? O que eu posso fazer É apoiar o Corinthians Não tô dizendo Que vocês não apoiam Tô dizendo Que a gente tem que Esperar o jogo Vamos ver contra o Bragantino Vamos ver contra a Água Santa Vamos ver Vamos aguardar Salve Mano Brito Acabei de chegar Lê meu comentário Tá lido aí Oliveira Seja bem-vindo Meu irmão Bruno Mendes Não tem altura Pra zagueiro O time é baixo Ainda com o Bruno Mendes Aí eu discordo Eu discordo Kleber Esse papo Que zagueiro é baixo O Marquinhos É o maior zagueiro Do mundo Desculpa Isso aí eu não concordo Que o Bruno Mendes Não tem altura Então quer dizer Que O Soteudo Não tem altura Pra jogar futebol O Soteudo É desse tamanho Ele não tem altura Pra jogar futebol Aí ele discorde Esse papo de altura Isso aí não pode ser Isso aí não pode ser Parâmetro De De jogar bem ou mal É lenta assim Mais de 60% Dos gols que tomamos Foram do lado Aí Felipe Aí você falou Um outro problema É aquilo que eu disse Desde o ano passado Quando o Corinthians Tirou o Gil E colocou Raul Gustavo Pela esquerda Com o Fábio Santos O time parou De levar gol Por que? O Fábio O Raul Gustavo É jovem Tem pulmão Consegue Fazer uma cobertura Por isso que eu falo Se jogar o Gil Teria que jogar O Bidu Isso eu concordo Com você Porque o ano passado O Corinthians Levou muitos gols Pelo lado esquerdo Depois que fez a alteração O time parou De levar gol Só que Tanto foi Que o Corinthians Agora inverteu Quem joga pela esquerda É o Balbuena Quem joga pela direita É o Gil Por que? O Fagner É mais rápido Do que o Fábio Santos Na recomposição Então o Balbuena Consegue dar o suporte Para o Fábio Santos E o Gil Consegue ter o suporte Do Fagner Né? Boa noite Mano Brito Like amassado Sucesso sempre no canal Obrigado É o Gilmar O Corinthians Viu de um ponto De velocidade Isso não tem Não tem ainda É o Romero É a velocidade É o Romero Salve Mano Brito Boa noite Vai Corinthians Boa noite Marcelo Contra o Flamengo O Gil Foi bem Não entendo o torcedor Reclamava do rodízio Do VP Agora vai O Lázaro Vai formar um time Aí Mano Brito Os caras Os caras falando Não temos lateral direito Fagner Rafael Ramos Não entendi O que você quis dizer É Boa noite Mano É Mesmo o Gil Sendo mais lento Ele ganha em posicionamento Não corre errado Sem conta que agora O Balbuena Ao lado E a proteção Do Falso Lvera Tem uma marcação E leitura de jogo Mas aquilo Que a gente vem falando Né? Depende muito do time Gente O time O time faz jogar Tá? O time Se você tem um time Equilibrado Pouco importa Se os seus zagueiros São velhos Novos Se você tem um equilíbrio Pra atacar Em um equilíbrio Defensivo O seu time Dá certo O seu time Dá certo Olha o Flamengo O Rodinei Também não é novo Gente O Flamengo Foi campeão Da Libertadores Com praticamente A mesma faixa etária Dos zagueiros Do Corinthians O Flamengo Tinha um goleiro O Santos Que já tem Acho que seus 30 anos Mas não dá nem Pra comparar Com o Cássio O Cássio é muito melhor Que o Santos O Rodinei O Rodinei Quantos anos tem O Rodinei hoje? Deixa eu dar uma olhada Aqui É Idade Rodinei Tem 30 anos O Fagner Tem 32 Né? 32 ou 33 O Fagner 33 anos Só que nem dá Pra comparar Também O Fagner É muito melhor Do que o Rodinei O Davi Luiz Que foi o zagueiro O Davi Luiz Roberto Roberto Roberto? Não era Roberto Caramba Era o Moreninho Ali E o Felipe Luiz O Felipe Luiz Léo Pereira Boa Léo Pereira O Léo Pereira Tem 26 anos Aí beleza Aí perde pro Gil O Gil tem 35 E o outro zagueiro Era o Felipe Luiz O Felipe Luiz Tem 37 anos Ele tem a idade Do Do Fábio Santos Por que que pro Flamengo É tudo maravilha E pro Corinthians É velho É isso É isso Aí eu concordo Ah Manu Então vamos fazer o seguinte Tira o Gil E usaria o Robert Renan Pronto É a mesma linha De defesa Do atual campeão Da Libertadores Do atual campeão Da Copa do Brasil Tem o Pablo ainda Bem lembrado Felipe Eles tem o Pablo No banco de reservas Ok De férias Só que o Felipe Luiz Tem a mesma idade Tem a mesma idade E outra coisa O Felipe Luiz Ele se machucou Mais do que o Fábio Santos O Corinthians Então Não estamos aqui discutindo O que é certo O que é errado O que eu queria Meio que parar Com isso É que Só pro Corinthians Os torcedores Acham que só a gente É velho É lixo E eu vejo nos outros times Ninguém reclamando É só isso O meu questionamento É só isso E sabe o que me deixa Com mais raiva? Se põe a base Pra jogar Reclama da base Vamos supor Que o Corinthians Faça uma zaga Cássio Fagner Murilo Vamos supor Que a gente perdeu O Balbuena Faz Caetano Murilo E Bidu Porra A média de idade Da zaga do Corinthians Cai pra 24 anos E vai ter torcedor Reclamando Como é que pode Um time do Corinthians Ter esse zagueiro Murilo Caetano Olha o Bidu De lateral esquerdo Meu Deus É a mesma coisa O torcedor Do Corinthians É Ele É mal Ficou mal Acostumado E não Tá sabendo lidar Com um jejum De títulos A verdade é essa Não Deferas Deferas A gente entendeu A nossa linha De raciocínio Eu já falei Deferas E vou falar Pela última vez A minha zaga Seria Da zaga Que é uma zaga Lenta Quem tem que ver Isso É o campo É os treinadores A comissão técnica Pode passar Três jogos E o Lázaro Fala assim Olha Realmente não dá Pra jogar Com o Gil Ao lado Do Fábio Santos Ou tira Ou tira o Gil E põe o Zagueiro Jovem Ou tira o Fábio Santos E põe o Bidu Pronto Mas o tempo Vai mostrar isso Pra gente Tá Vamos continuar aqui Porque se eu já ficar Nesse loop infinito De discussão E já vi que A carga do ano Vai ser essa Vamos falar De mais um jogador Que deixou o Corinthians O Corinthians Oficializou Ao lado Do Cruzeiro A venda De Matheus Davó Matheus Davó É novo jogador Do Cruzeiro O clube mineiro Adquiriu 60% Do atleta Por Três milhões E meio de reais Então O Corinthians Aí pega Três milhões E meio de reais E mantém ainda Uma pequena porcentagem Do Davó Davó é aquilo É Não deu certo No Corinthians Vamos ser sinceros No Bahia jogou bem Teve alguns jogos bem Mas o Corinthians Não rendeu Então Não adianta Também o torcedor Agora Mas o Davó Seria utilizado Aí dá dois jogos Pro Davó O Davó Não serve Então Boa sorte Pro Davó No Cruzeiro Que ele jogue bem lá E a vida que siga Na carreira do menino Tem nada contra o Davó Que ele Vá E faça O bom trabalho Na equipe mineira O Ricardinho O Renato Augusto Tá difícil de entrar em forma Por que Ricardinho Tá difícil de entrar em forma Vocês pegam Vocês gostam De pegar no pé Né gente Vocês gostam De pegar no pé Vocês gostam De pegar O Ricardinho O Renato Augusto Cara Ele é um cara Que já tá Final de carreira Né mano Aí o outro Aqui O Renato Augusto Já pode aposentar Ai gente Eu desisto 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 Vamos lá Falar também De algumas informações Que tivemos hoje No treino Renato Augusto E Yuri Alberto Não foram para o campo O Renato Augusto Faz um trabalho De reforço muscular Na academia Enquanto o Yuri Alberto Sentiu dores No tornozelos E vai apenas correr No campo outro Tá Isso é normal Gente De uma pré-temporada Sentir dores No tornozelo É normal De uma pré-temporada Ok E o Renato Augusto Também Na academia Fazendo um trabalho Isso é mais do que normal O Bruno Maziotti Está trabalhando Com o Renato Augusto Com o Paulinho Com o Romero Com o Júnior Moraes Para deixá-lo 100% Ok Então é normal isso De ficar fora De uma atividade De um treino De ficar fora O dia do treino Tá Porque senão Também a gente começa A fazer muitas trevas De tudo o que acontece Né Vamos ser sinceros A venda de jogadores Do Corinthians Esse ano Foi ótima Sim Ricardo O problema é que A gente não contratou muito Né Eu não sei se isso Vai respingar Na temporada Tá O Corinthians Se diz Fez de monte De pé de rato Sim Muito bom Agora tem que trazer Alguns jogadores também Para repor Essas saídas Né Renato Augusto Seria um ótimo jogador Para o segundo tempo Ainda mais pela idade Mas não tem outro Para colocar no lugar dele Não O Renato Augusto Tem que jogar De férias Eu não concordo Com esse papo De segundo tempo Tá O Renato Augusto Na minha opinião Ele tem que jogar Como titular Do Corinthians Mesmo que traga A não ser que você traga Um cara muito Fora da curva Uma rascaeta Tá Uma rascaeta Não dá para tirar O Renato Augusto Do time Não dá Tá Boa noite mano O Corinthians precisa Fazer um meia Reserva Do Renato Augusto Gente Esse quinteiro aí O que eu estou ouvindo Desse quinteiro Que é machucado Que é canelinha de vidro Nem o Flamengo Desistiu da negociação Precisa trazer Precisa Mas acho que não vai vir Ninguém agora Salve mano Salve Toretto Tudo certo Davó no jogador Pro Corinthians Davó famoso jogador Que só se destaca Em time pequeno Mas é que tem jogadores Que são assim mesmo Mano Brito Eu gosto do Matheus Guidu Ele é bom jogador Arrebentando no Cruzeiro Ele vai fazer sucesso No Corinthians Esperamos O Davó fez mais Do Corinthians Que Juno Moraes Tá bom Vamos aguardar então Renato Augusto É craque Boa noite Vai Corinthians Mano O que você acha Do Corinthians Contra a traca inteira Não acho Que vale a pena Preferia ir atrás De outro jogador Preferia ir atrás De outro jogador Toda hora A mesma história Reforço muscular Chega disso E o Perninha Já sentiu Tornozelo Ah Corinthians Me poupe Cara Para mim Para mim Nem corinthiano Você é Você é bem sincero Para ti Para mim Nem corinthiano Você é Você está chamando O Yuri Alberto De Perninha Ah Me poupe Me poupe Me poupe Um cara Um cara Que tem Corinthians O símbolo Corinthians Fala Toda hora A mesma coisa Reforço muscular E o Perninha Já sentiu Tornozelo Ah Você está me tirando Você deve estar Você deve estar brincando Com a cara Do torcedor Corintiano Você deve estar Brincando Com a cara É antes Só pode dizer Que é antes E não vai E não adianta Você vir Ah não Eu sou Corinthians Ah Fio Torcida 2023 Pelo jeito Vai ser difícil É difícil É difícil Agradar A torcida Do Corinthians Viu É Cada absurdo Que esse cara É Mas é paciência No momento Que a minha paciência Está bem Pouca Sabe Minha paciência Está bem No limite E o licenciador É normal É defera Mas todo jogador Sente Gente A gente olha Os treinos Do outro time Também acontece Ah Hoje o Gabigol Fez uma piscina O Dudu Fez um reforço muscular É O deferas É uma coisa Que eu não entendo O que Que o torcedor Do Corinthians Tem tanta Raiva Do Corinthians Por isso que eu falo O torcedor do Corinthians Ele não joga junto Com o time O torcedor do Corinthians Hoje Hoje Só quer saber de uma coisa Se o time ganhou E se o time é campeão Porque se não ganhou E não bateu campeão Nada serve Nada serve Está aí São comentários assim Entendeu Nada serve Eu não entendo O porquê É Para nós As coisas são desse jeito Desculpa mesmo É difícil entender É difícil entender Não Sérgio Não é generalizar Mas é que É um barulho Sérgio É um barulho Que parece que Cada vez mais Ganha força Cara Eu olho as redes sociais Eu vejo os comentários No meu vídeo Eu vejo um monte de coisa O Sérgio Em live Vem algumas Não são todas Mas vem algumas pessoas Então cara É um discurso Que eu não sei De onde Foi feito E a galera compra Porque a galera Só quer ver o que Quer que eu venha aqui Critique Todo mundo Né Mano Brito Vamos ver se o jogo treina Você não acha Que o Corinthians Via ter feito o mesmo O Corinthians Fez jogo treino O Kleber O Corinthians Fez jogo treino A diferença É que o Palmeiras Mostrou Para todo Seu torcedor E o Corinthians Escondeu Deixou só Para a Corinthians TV A diferença é essa Mas o Corinthians Fez Jogos Treinos Tá Mano e a rapaziada Será que a galera não vem André Por enquanto Nenhuma informação Tá Por enquanto Nenhuma informação Mano Boa noite Isso é mais culpa Da diretoria Que cada dia Desanima mais É mas na diretoria Já foi né Não adianta falar mais Jogador de futebol Sempre joga com dor Impossível O cara está zerado Futebol impacta Ah concordo com você De festa Futebol é Futebol é isso Tá Vamos separar aqui Mais uma Uma frase Do Fernando Lázaro Né Hoje da sua Coletiva Da parte que ele falou Do rodízio Né Vamos lá Claro que temos momentos Diferentes Mas não é meu costume Mas não é meu costume Temos que saber Como fazer Tenho que analisar Bem caso a caso Jogo a jogo Mas não partindo De sempre alterar Fernando Lázaro Falando sobre Rodar o time titular Então Então É O galera O Fernando Lázaro A princípio Não é tão favorável De rodízio No time titular Tá A princípio A princípio Não é Um rodízio Para time titular Vai ficar o time Como ele falou Temos que Ver os momentos Diferentes Saber como fazer E analisar Caso a caso Jogo a jogo É lógico Aquilo que eu falei Por enquanto No Paulistão São jogos Quarta Domingo Beleza Mas como É Chegar A libertadores Com É Copa do Brasil E brasileiro Nós vamos ter Que mesclar Os times Tá Nós vamos ter Que mesclar O time E aí Vai rodar O time titular Ok Mas eu gostei Dessa fala dele De não rodar Muito o time titular Falou que o time Também precisa ser Equilibrado Que temos Características Para isso Ele deu O Fernando Lázaro Ele deu Uma coletiva Muito boa Muito seguro No que falou No que Ele quer Dos jogadores Ele falou O time Precisa Ser equilibrado Temos Características Para isso Ter uma boa Construção Extrair O melhor Dos atletas Colocar O que temos De melhor O outro lado É complementar Pressionar E defender Bem Recuperar A bola Então o que ele vai Tentar fazer Aquela marcação Pressão O time Pressionar Na saída Na saída De bola O adversário Para recuperar Logo essa bola E você está Mais perto Do gol Lógico Tudo isso Tudo isso Exige Preparo físico Tudo isso Exige Preparo Físico Então não é Com cinco jogos Que a gente vai ver Esse Corinthians A gente vai ver Esse Corinthians Mais agressivo Na marcação Depois de umas Nove Dez rodadas Do meu ponto de vista Eu concordo com o Lázaro Eu tenho que poupar O jogador Que está com desgaste E isso Concordo com você também De Férias Só vai ali Quando o O cara faz o teste Do sanguinho Ali Esse não dá para jogar Porque se jogar Ele não aguenta Então sai Aí eu concordo Mano Fiquei sabendo Que o Corinthians Estava acertado Com o Caleri Não Não tem nada disso Ele não é perninha Ele é pipoqueiro É Tá bom Tá bom Deixa eu já Fazer Será que eu estou Sem paciência mesmo Você fica sem comentar Até acabar a live Agora Sonho do Flamengo Ser Corinthians Ah Isso eu não tenho dúvida Boa noite mano Sei lá Vamos ver o nosso Timão E depois A gente Mano Brito Você viu que o Arthur Recusou uma oferta 10 milhões de um time Árabe Não Miguel Não vi Não vi isso Tá Eu já falei Você traz umas informações Cara Que eu vou ser bem sincero Aonde você viu as informações Tá Aonde você viu as informações Não vi nada de Arthur Nada Mas Tá aí o seu comentário Beleza O Bocão O Lázaro vai ter que mostrar Jogo a jogo Estranho seria falar em rodízio Ele precisa de resultados Pra se manter Isso ele precisa Tá Isso ele precisa Isso ele precisa mesmo Tá Dá É Ele precisa vencer O Lázaro precisa de vitórias Neste começo Ele precisa de vitórias Tá Ó Uma informação do André Hernan De agora sobre Balbuena Tá Informação do André Hernan A estratégia do Corinthians Para a permanência de Balbuena Será a mesma utilizada Para manter Michael O clube espera A movimentação do mercado europeu Para realizar Uma nova oferta De empréstimo A o Dinamo Moscou Tá E há otimismo Dentro da diretoria do Corinthians Então É isso O Corinthians Vai aguardar O movimento do mercado Eu não acredito Que o Balbuena Vai ter propostas De time da Europa Não acredito Talvez o Balbuena Possa receber propostas De time do Brasil Do Brasil Acho que ele pode receber Tá Mas não vejo Ele saindo E pra mim O Corinthians Vai renovar O empréstimo Do Balbuena Que seria ótimo Pro Corinthians Assim como fez Com o Maicon O Maicon Renovado Do empréstimo Balbuena Renovado Do empréstimo E o Iroberto Contratado Se o Corinthians Conseguir fazer isso O time continua forte Tá O Paulo César Mano O que você achou Das negociações Do Corinthians Com o Zenit Paulo É o que eu falei Hoje Hoje Foi a melhor coisa Que o Corinthians Fez Desculpa Quem discordar De mim Tem todo o direito O cara Que achar Que Eu tô errado Tudo certo Hoje Foi a melhor negociação Por que O Corinthians Não tinha dinheiro Pra comprar O Iroberto E achou Numa forma De dar porcentagens Dos seus atletas Pro Zenit Só que ninguém sabe Se esses atletas Irão vingar No Zenit O Iroberto A gente tem Uma certeza O Iroberto Chegou Deu a camisa Jogou E daqui a pouco O Iroberto Vai pra Seleção Brasileira E pode ir pra Europa Os outros jogadores Nós Torcedores do Corinthians Temos uma Uma Expectativa De uma venda Ótima Do Robert Renan Mas a gente não sabe E se o Robert Renan Não se adaptar Ao futebol russo O Gabigol Bateu e voltou O Pedro Bateu e voltou O Gerson Bateu e voltou Então Hoje Pra mim Paulo César Foi a melhor Negociação Do Corinthians Daqui Um ano Dois anos Eu não sei A gente pode perder Robert Renan É Do Queiroz Sendo vendido Por cifras Bilionárias Eu não sei Mas hoje Foi a melhor Negociação Beleza É Mano Temos que ir Algum volante na base O Zé Vitor Porque o Corinthians Não tem dinheiro O Gabriel Simples assim Não tem dinheiro Pra comprar o Balbuena E vai tentar Renovar o empréstimo Então é isso galera Obrigado a todo mundo Que participou Obrigado a quem deixou O like Obrigado a quem se inscreveu No canal Amanhã Estamos de volta Com mais conteúdos Aqui No canal Pra vocês Vídeos Shorts E a nossa live Amanhã live não Amanhã A jornada correntina Porque amanhã Tem jogo do Timãozinho Tá Amanhã o Timãozinho joga E nós vamos fazer A transmissão 8h35 Entramos ao vivo Beleza Forte abraço Pra vocês Obrigado a todo mundo Que participou Não esqueçam Se inscrevam no canal Deixem o seu like E virem membros também Beleza Valeu É nóis Vai Corinthians Tchau 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 Tchau